Música Essa é a terceira vez que eu levanto o meu terceiro T do coração Valentim E nem faço por mim É por essas pitas que não te passam cartão Até tu passares o teu cartão de BIM E é easy assim Se não tens meios, o love chega ao fim Em matemática, os meios justificam os fins Ou então levas chifres, tipo verdes marfins São júteis, mas a traição não termina nos kisses Ah, ela te barraga like cartas Isso aí não come arroz, tu ainda achas que é espada Tens uma dama de ouro, não acreditas no capa Mas é um jack que põe um set e logo tem garra Ainda achas que é o teu maior trunfo Só se for copas porque joga com teu coração Ninguém tá a sofrer com uma mina tipo exploração Gaste os piques, como essa criança nem é violação Um cota que ainda não engravidou já tá a pagar pensão Aconselho a não seres intenso nessa relação Lei do homem é intensidade e vai te dar atenção Por isso que ela gasta energia pra comprar extensão E pra estar com ela ter condições já é condição Levantou a baby tipo na maternidade da confusão Faz tempo que pai natal tenta chamar tua atenção Ela é uma ho 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 de repetição Leva um pita e literalmente ficas na mão Já não podes entrar na bitch tipo já são 16 horas É o decreto em ação É pra nós respeitarmos Nessa peça tua dama tentamos É tua cara a metade que já não vai com tua cara Preferir com outro cara que compra roupa mais cara Deu-te um banho de corno já ainda esvergou na tua cara Pro segura tua onda em gestão portuária Ela aposta champanhe, roupas, viagens diárias Dinheiro no estádio, autoridade tributária Vaca atrás de folhas verdes, agropecuária Tantos bichos que ela vê parece que fez veterinária Da forma que batem com várias, tipo tá na primária Como o único se tem uma outra conta bacária É tanta dor de cabeça que já parece malária Te deixaram um bocado de massa, tens de fazer culinária Essa mama reeling a shit Há aqueles gajos que eu chamo de chibadjana boys Porque andam com chifres Mas pelo menos há os que sabem, há os que não sabem Os que sabem que tem chifres tão felizes São caçadores furtivos Os que não sabem, depois sabem E depois perdoam os chifres Seguidores do Instagram Nessa gajunga Esse tipo de amor que eu tô a dizer, bro Tá acontecendo na vida real Ou vida medical, ou outra moeda do mundo Mas eu digo isso logo que Jay fala É porque meu nome me vem depois de Jota no abecedário É o carro Mandar um charoto aqui pra o Liga Strange We have BF Records Que fez essa captação a força Que no CV tem a capacidade de ele trabalhar sob pressão Vou dar um kiss agora a ele Manda bem cá, meu boy Também não tô a falar tipo Ah, sou o casquinho Mais serível do mundo Tipo, eu nunca vou ser chifrado Nunca fui, hein? São santas que eu vejo, babido FACÇÃO VALENTÍN Os que ainda não estão a sentir isso que eu estou a sentir Ou que outros amigos estão a sentir Um dia vão sentir E se não for a sentir é porque Deus vos abençoou bastante Porra, já penso, mas ninguém em barras Quase 24 horas dentro das barras Tipo Clemente e Carlos Mano vem cá